Vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos Olá, bom dia meu irmão, minha irmã, estamos juntos em mais uma edição do programa Em Tuas Mãos aqui na TV Meio Norte até as 8 horas da manhã levaremos para você um conteúdo catequético, formativo, informações sobre aquilo que aconteceu na Arquidiocese de Teresina nos últimos dias tudo isso você acompanha no programa Em Tuas Mãos de hoje mas antes nós vamos meditar o Evangelho do dia que apresenta para nós um pouco sobre a qualidade da nossa oração mas também o cuidado para não julgar o outro vamos juntos então acompanhar esta leitura Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo para rezar Um era fariseu, o outro cobrador de impostos O fariseu de pé rezava sim em seu íntimo Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo O cobrador de toda a minha renda O cobrador de impostos, porém, ficou à distância E nem se atrevia a levantar os olhos para o céu Mas batia no peito, dizendo Meu Deus, tem de piedade de mim que sou pecador Eu vos digo, este último voltou para casa justificado O outro não Pois quem se eleva será humilhado E quem se humilha será elevado Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Viver e anunciar a redenção de Cristo é a missão dos redentoristas E para que a gente possa conhecer um pouco mais e entender sobre esta missão É que eu convido você a acompanhar agora esta entrevista E hoje nós recebemos o padre Fábio Evaristo Ele que é missionário redentorista E atualmente trabalha na editora Santuário em Aparecida, São Paulo Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos Uma alegria estar aqui Uma saudação a você que acompanha o programa Em Tuas Mãos Todos nós que vivemos a missão e somos missionários É uma alegria vir aqui partilhar um pouco da missão redentorista com você E a gente começa falando dessa missão redentorista aqui no Brasil Queria que o senhor explicasse para a gente como se dá a missão redentorista aqui no nosso país Nós missionários redentoristas estamos aqui no Brasil desde 1894 E nós temos a presença redentorista nos quase todos os estados brasileiros E estamos organizados em províncias e vice-províncias Em cada região do país nós temos um tipo de atuação Temos santuários, o destaque maior do nosso trabalho são os santuários Nós temos o Santuário Nacional de Aparecida Onde trabalhamos desde 1894 Temos também o Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade E além dos santuários nós também estamos presentes nos meios de comunicação Em rádios, TVs, atuamos em paróquias E temos as missões itinerantes Que é um trabalho bastante conhecido As missões redentoristas Qual é o processo para quem quiser conhecer a congregação redentorista Quem quiser conhecer e entrar na congregação Como proceder? O jovem que se interessar E tiver uma aspiração de se tornar um missionário redentorista Deve fazer contato com um de nossos secretariados vocacionais Nas nossas unidades redentoristas Uma pesquisa pela internet Facilmente você vai encontrar o contato, o e-mail Do secretariado vocacional redentorista mais próximo de você E são muito bem-vindos Nós estamos precisando Todos nós temos muita necessidade De jovens, de pessoas que se disponham A assumir conosco a missão É possível ser redentorista de duas maneiras Como padre No meu caso, por exemplo, eu sou um sacerdote Mas também é possível ser redentorista como um irmão Um consagrado Então, o padre e o irmão Fazem o mesmo processo de formação O irmão Ele não se ordena Ele faz a opção de permanecer um consagrado Servindo como um missionário Dos trabalhos que a congregação realiza Padre, nós estamos vivenciando um mês extraordinário Das missões Missionário, né? Promovido, convocado, na verdade, pelo Papa Francisco E qual a avaliação que o senhor faz Dessa missão redentorista Aqui no Brasil Mas não só da missão redentorista Como nós, como os cristãos Devemos ser essa igreja em saída Tão proclamada pelo Papa Francisco Foi muito oportuna a convocação feita pelo Papa Francisco Para a realização deste mês missionário extraordinário Que coincide com a realização do sino da Amazônia Nestes dias acontece também o sino da Amazônia Esse espírito missionário que impulsiona hoje a igreja Hoje não podemos entender a missão da igreja Sem esta abertura para a perspectiva missionária Então nós, redentoristas, temos no DNA a vocação missionária Nosso nome, propriamente, somos conhecidos como missionários Nosso fundador, Santo Afonso, fundou a congregação redentorista Para ser missionária Para ir aos lugares mais distantes Mais afastados As pessoas mais desprovidas Da palavra de Deus para evangelizar E é assim que a gente tem contribuído com a missão da igreja Indo a estes lugares mais distantes E como ser missionário na igreja? Você que é cristão, nós cristãos Como ser mais missionário, mais efetivo Nesse trabalho missionário da igreja? Eu diria que precisamos cada vez mais crescer nesta consciência De que todos somos missionários Todo cristão é um missionário Isto é uma vocação natural Que pertence a todo batizado E às vezes nós perdemos esta perspectiva Da nossa dimensão missionária E a missão não é só ir para um país distante Para um lugar distante Evangelizar a missão Ela acontece também no lugar onde nós estamos Na realidade onde nós estamos Nós podemos ser missionários em casa Junto à família No trabalho Na sociedade Na comunidade onde nós participamos Então em todos os ambientes Que estão próximos de nós Nós somos chamados a ser missionários Padre Fábio, muito obrigada Pela sua participação aqui conosco Falando um pouco dessa missão redentorista E também do ser missionário Nós que somos cristãos Somos convocados a ser esse missionário Essa igreja em saída Muito obrigada Eu que agradeço a oportunidade Um grande abraço Se algum dia vocês tiverem a oportunidade De visitar a Aparecida Quem sabe a gente se encontra lá Hoje nós vamos conhecer a história Do casal Maria da Conceição e Raimundo Coelho Eles dois que juntamente com toda a família Participam da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus No bairro de Seu 2 O casal Raimundo e Maria da Conceição Se conheceu no início da década de 90 Através de amigos em comum E a história de cumplicidade e união Começava ali Pelo tempo existia muitas serestas E aí a família dela fazia Promovia essas festas E lá eu estava Quando ela também estava lá na festa E terminando a festa Ela estava lá E o irmão dela Ela ficou ajudando lá E o irmão dela disse Eu já vou-me embora Deixa ela lá em casa Eu nem tinha muita intimidade Nem conhecia eles Tudo bem E a partir daí No caminho Conversando, né? Aquela coisa toda E terminou que A gente se conheceu assim E depois comecei a ver ela no colégio Nos encontrarmos E aí de lá pra cá Passamos quatro anos namorando Casamos no dia que completou os quatro anos E aí estamos vivendo o nosso matrimônio Graças a Deus A caminhada de fé do casal começou a partir da esposa Que sempre frequentava as missas Mas ainda não tinha nenhum engajamento na igreja Até que depois do casamento Surge um convite para que o casal vivenciasse O encontro de casais com Cristo O SEC Da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus E a partir daí Foi um despertar para a vida de missão Ah, foi um diferencial Antes e depois do SEC Foi outra vida Foi quando a gente despertou para a comunidade Para a vida matrimonial de verdade Na igreja Em 2005 nós fizemos o SEC E desde então Sendo acolhido pela igreja Aprendemos também a acolher outras pessoas E de lá para cá A gente tem se enturmado na igreja Na comunidade Participado das pastorais Hoje somos vivos na comunidade Participamos na pastoral do dízimo Toda a família Eu ajudo o padre Rivaldo Na administração da igreja E estamos graças a Deus Engajados até agora E felizes Frutos dessa união Eles são pais de três filhos Caio, Heloísa e Davi Os filhos cresceram em meio a um ambiente cristão E também foram compartilhando da mesma fé Os pais falam sobre o processo de formação dos seus filhos nesse caminho Inicialmente Não foi difícil Eles gostam de andar com a gente Eles sempre estão juntos Aí À medida que vão crescendo Mesmo eles participando Mas eles já ficam assim Tem dia que não querem ir Mas eles participam Já estão na juventude missionária Os dois maiores Como nós já temos tradição Como católicos A gente já conseguiu facilmente Nós andando e participando da igreja Os nossos filhos também Já desde bebê Indo para a igreja Para nós não foi tão difícil Apesar da gente saber que o mundo hoje Ele oferece várias saídas para as pessoas Mas nós conseguimos educar os nossos filhos Dentro da nossa igreja Davi é o filho mais novo Ele fala sobre a importância de seus pais na sua vida E ainda sobre a sua missão na igreja São imagens fortes para mim São pessoas importantes Atualmente você ajuda também No dízimo, não é isso? Como tem sido essa experiência para você? Uma experiência interessante É boa até Da mesma forma Os outros dois filhos Também falam da importância da família Acompanhar os pais na igreja É um caminho muito bom E que a gente aprende muito também Até porque Em meio às coisas que o mundo tem hoje É uma forma diferente de viver A minha frequência na igreja Começou acho que desde Da barriga da mãe Que eu me lembro que desde bebê Eu ia para a igreja E já fiz batismo Eucaristia E crisma Participo também Da pastoral do dízimo E da juventude missionária E o casal Atualmente desempenha Várias funções na igreja Como a pastoral do dízimo E o SC Além disso Raimundo foi convidado Para fazer parte Da escola diaconal Como candidato Ao diaconato permanente Sempre Deus coloca as coisas Na hora certa O padre Rivaldo Ele chegou aqui na paróquia E a primeira coisa que ele fez Foi perguntar para mim Se eu queria fazer teologia E aí foi quando a paróquia Se manifestou a vontade De pagar para mim O curso de teologia Eu faço hoje Estou terminando esse ano O curso de teologia No ICESP E dois anos depois Ele vem com a pergunta Para mim e para ela Diz Olha Vocês querem ser diácono? Aí eu disse Sim, não sei nem o que é O que é isso? Aí ele diz Você vai ser diácono? Eu digo Pois me explique o que é E foi quando ele esteve Passando as instruções E como era E eu digo Pois tá bom Eu vou pensar E depois eu lhe dou a resposta Aí ele disse para a Ceisa Mas ela tem que deixar Se ela não deixar Você não vai não Eu digo E agora? Mas graças a Deus Ela deixou Ela permitiu Deus já permitiu isso E a nossa família Acolheu o convite da igreja De bom agrado Graças a Deus Nós estamos aí Na escola diaconal Como candidato Ao diaconato permanente E esperando a graça de Deus E o momento certo Para receber essa dádiva E assim a família testemunha unida A fé e o amor de Deus Em suas vidas Minha família Minha paz Você acompanha todo o conteúdo Exibido aqui no programa Em tuas mãos Também no nosso canal do Youtube O link aparece logo abaixo No seu vídeo Vale a pena acessar o canal Se inscrever Deixar o seu like Nos nossos vídeos Não esqueça De clicar no sininho Que aparece ao lado da tela Para que você possa receber As notificações Sobre as nossas postagens E não esqueça também De compartilhar o nosso conteúdo Com quem você desejar Nós vamos agora A um rápido intervalo Já já Estamos de volta Com mais Em tuas mãos E ao longo deste mês de outubro Nós estamos sempre apresentando No quadro Bons Conselhos Algum tema que esteja relacionado Com a missão Hoje por exemplo Nós vamos falar sobre A recompensa do reino Os frutos dessa missão Concedida por Deus E sobre esse assunto Nós vamos conversar agora Com o padre Amadeu Matias Padre seja bem vindo Ao programa Em Tuas Mãos Muito obrigado Para falar sobre este assunto Tão belo Que é a vida da gente A serviço do povo de Deus A gente começa essa conversa Padre E perguntando Como é ser sacerdote Ser sacerdote É experimentar-se amado Por Jesus Cristo E procurar responder A este amor Com amor É evidente É um processo de assimilação Da vida de nosso senhor Na nossa vida Como também a compreensão De que dentro da igreja Nós somos continuadores Da missão de Jesus Com esta missão Do sacerdócio ministerial E nós estamos a serviço Do povo de Deus Então o sacerdote Tirado do meio do povo Lembro-me de minha comunidade Na Pimenteiras Quando eu convivia Com minhas As paroquianas Que rezávamos as novenas Vivíamos envolvidos Ali na comunidade E depois vindo para Teresina Convivendo com Mons. Luiz Soares Mons. Mateus Convivendo com Dom Falcão Que era Se bispo na época Tudo isso daí Vai ajudando a gente A compreender Que nós temos Um serviço Para o povo E esse serviço Não é em vista De uma recompensa Que o povo dá A nós Embora o operário Seja digno Do salário Mas nós Trabalhamos realmente Pelo reino dos céus Nós construímos Na terra Moradas eternas Padre Como tem sido Essa experiência Para o senhor Desde o momento Que o senhor saiu de casa E deu sim A Deus A essa sua vocação Sair de casa Para mim Foi Também Um caminho Porque Nós primeiro Tivemos O grupo vocacional Alguns anos Depois eu fui Para o seminário menor Eu me lembro Que ir para o seminário menor Representou Mais da parte Da minha mãe Da minha família Um pouco Esta ruptura Do filho Que sai de casa Aquilo me provocou Alguma emoção Mas ao mesmo tempo Havia Essa Essa entrega Como dizer assim Uma experiência Que me fascinava Me atraia E então Aqui de Teresina Eu fui para Fortaleza E de Fortaleza Fui para Roma De Roma Eu voltei Fui trabalhar Nas paróquias Da arquidiocese Mas entendendo Mas entendendo Que esta Experiência Vocacional Porque A missão Nossa Na verdade É fruto De uma vocação Quer dizer Todo o povo De Deus É vocacionado A santidade E a gente Escolhe Então Ser santo De acordo Com uma vocação Especial No meu caso A vocação Sacerdotal Ministerial E isso Fez com que Eu fosse Compreendendo Que Para mim Ser santo Quer dizer Ser discípulo Missionário De Jesus É o valor Maior E por conta Desse meu Seguimento A nosso senhor Eu então Me coloco A serviço Do povo De Deus Mas veja Que Essa Experiência Vocacional Essa caminhada Vocacional Ela Ela é um caminho Que a gente Tem a formação Filosófica Formação Teológica Tem os retiros Espirituais Tem acompanhamentos Às vezes Psicológicos Tem experiências Pastorais Tem Momentos Assim De crises Em que a gente Vive dúvidas Mas ao mesmo tempo Há aquela Há aquela Certeza De que É no caminho Que a gente Vai Crescendo Vai Compreendendo As coisas E graças a Deus Já são 33 anos De caminhada No sacerdócio Em várias Atividades Não é Na arquidiocese De Teresina Como também Ultimamente Na Universidade Federal Do Piauí Como professor Universitário Mas Identifica-me Muito O serviço Com o povo Está junto Com o povo Nessa missão De presidir A Eucaristia Celebrar Os demais Sacramentos Reunir O povo Na caridade Estimular O povo A ação Social Dar Formações Bíblicas Doutrinais Ouvir As pessoas Ser uma presença De irmão No meio Da comunidade Isso Isso é Realmente Uma Uma experiência De muita liberdade De muita felicidade De muita paz Padre Amadeu Padre Amadeu Na sua opinião Qual a principal recompensa Para a missão De um sacerdote Olha A principal recompensa Para a missão De um sacerdote É sentir-se amado Por nosso senhor Identificado com o Cristo Bom pastor Ter um grande amor No coração Pelas pessoas O sacerdote Que se identifica Com o amor De nosso senhor Esta é a felicidade Do presbítero É claro que Há sacerdotes Ou nós Como seres humanos Ficamos contentes Quando as pessoas Respondem A nosso Samamento Quando as pessoas Participam Das celebrações Eucarísticas De maneira viva Quando há bons grupos De liturgia De catequese De serviço aos pobres De casais De jovens De crianças Esse serviço Aos idosos Quer dizer Esse bom relacionamento Na comunidade O sacerdote Como homem De relações Superando As conflitividades Mas eu entendo E sinto-me feliz Por isso A felicidade Do sacerdote É construir O reino do céu É construir A vida de Deus Não é construir Algo na terra Porque na terra Nós estamos sujeitos Ao fracasso Ao desânimo Nós estamos sujeitos Aos desencontros A recompensa Da minha vida Presbiteral É saber Que eu estou Caminhando com Nosso Senhor E que eu Nesse mundo Não tenho poder Não tenho riqueza Não tenho Propriedades Não tenho Prestígio Sucessos Mas eu Me identifico Com Jesus E peço A Deus Com muita Humilidade Que esta recompensa De me identificar Com nosso Senhor Na terra Nas suas cruzes Para com ele Viver as glórias Da ressurreição É isso daí Que me move Eu sou feliz Por isso Nós agradecemos A participação Do Padre Amadeu Matias Aqui conosco Falando sobre a missão Do sacerdote Padre muito Obrigada Olha De nada Eu me sinto Contente De ter falado Porque espero Que através Desta minha fala Aqueles que nos acompanham Tanto os adultos Possam apoiar As vocações presbiterais Como também Os jovens Que me escutam Possam também Com essa minha fala Se sentirem desafiados A uma identificação Com Jesus Nesta vida De sacerdote Ministerial Para o próprio bem No sentido De santificação Mas também Para o anúncio Do reino de Deus Para a evangelização De nosso povo Que Deus abençoe A todos Que nos acompanham Neste programa Eu sou Samara Tenho 27 anos E hoje eu trilho Um caminho De consagração De vida Através da vocação Shalom Eu tive a minha experiência Com Deus Em julho de 2014 Onde eu fiz Um seminário de vida Seminário de vida Da comunidade E a partir daí Eu comecei A trilhar Esse caminho De intimidade Com Deus E de busca De um novo sentido De vida Tão feliz Ou até mais Do que antes Acho que Muito mais Do que antes Eu posso Posso confirmar Pela vida Que eu tenho Hoje E dentro Dentro da comunidade À medida que eu fui Conhecendo a comunidade Foram me dando Várias responsabilidades Dentro do apostolado Na comunidade E hoje Eu trabalho Com os jovens Já trabalhei No ministério De promoção humana Onde a gente Ia ao encontro Dos menores Que estavam nos hospitais A gente fazia Um momento De brincadeiras De fraternidade Com eles Depois eu passei Pelo pastoreio Que é onde ficam Aqueles que coordenam Os grupos de oração E após esse momento De pastoreio Hoje eu me encontro No projeto Juventude Para Jesus Trabalho diretamente Com os jovens E trabalhar com os jovens Que são a primazia Da vocação Shalom É um motivo De grande felicidade Porque eu posso tocar Nessa escolha radical Dos jovens Por Deus Os jovens Que tem em si Nessa Essa ousadia Essa felicidade Específica deles E eu posso ir tocando Nessa alegria deles De um conhecimento De Deus De uma experiência Com Deus De uma vida nova A cada missão Que é confiada A cada sair de si A cada ir ao encontro Dos que necessitam Eu vou encontrando Felicidade Porque eu vejo Transbordar a alegria No rosto deles E aquela alegria Que transborda Do encontro deles Com Deus Vai transbordando Em mim também E a Pastoral da Comunicação Realizou o encontro Arquidiocesano Da Pascom O momento foi De dividir As experiências Vivenciadas Em cada comunidade Motivados pelo tema Sobre a autossustentação Em comunhão Com a igreja Os agentes Da Pastoral da Comunicação De várias paróquias De Teresina Participaram Do encontro Arquidiocesano Da Pascom O evento foi realizado No espaço Do salão paroquial Da igreja Nossa Senhora de Fátima Na Forania Leste E contou com oficinas E conferências Além de momentos De espiritualidade O tema da primeira Conferência Foi a Pascom E o seu papel Transformador Na comunidade Com Helder Felipe Da Diocese De Campo Maior A Pascom Pastoral da Comunicação Ela é Segundo a nossa Própria igreja A pastoral transversal O eixo transversal Que deve perpassar Todas as demais Pastorais Movimentos E associações De nossa igreja O que nós trouxemos Foi sobre Foi trazendo Nessa temática Informações A partir do Diretório de Comunicação Da igreja Do Brasil Sobre quais são Os direcionamentos As orientações Que a igreja dá Aqui em nosso país Sobre como Essa comunicação Pode transformar A realidade Seja de uma paróquia Ou de uma simples Área pastoral Fizemos Esse apanhado Trocamos experiências Trouxemos experiências Não só Lá da minha cidade De Campo Maior Mas também Levo a Campo Maior Muita experiência Ouvindo os pasconeiros Que estiveram presentes Aqui ao evento E digo Com muita responsabilidade Que foi um encontro Bastante produtivo E nota 10 Outro conferencista Foi Evandro Mesquita Da Arquidiocese de Fortaleza Que falou sobre O tema do encontro A autossustentação Da Pascom Como qualquer pastoral A Pascom Ela precisa se autossustentar Porque o objetivo Principal dela É evangelizar E a gente Querendo ou não Nós não podemos Surgir da realidade financeira Nós temos que Procurar meios Que façam com que A gente criando Projetos de comunicação Nós tenhamos Essa sustentabilidade Que a Pascom necessita Para poder continuar Os projetos de evangelização Os problemas Que a Pascom enfrenta São os mesmos Independente de ser aqui Em Fortaleza Ou em Goiânia Ou em Aparecida São todos os mesmos Problemas E os mesmos objetivos Então assim Nós temos um caminho Que deu certo Então nós estamos Nós procuramos Repassar esse caminho Para que outras Pascoms consigam seguir Porque Coisas periódicas Que você possa fazer Qualquer pastoral Pode fazer Nós temos que fazer Algo perene Que dure E faça com que Aquela Pascom Ela tenha Um êxito No seu evangelizar Laiane faz parte Da Pascom da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios Na cidade de União Ela e um grupo De dez pessoas Da cidade Participaram do encontro E a gente veio com a intenção Justamente de Aprimorar mais ainda Porque a gente A gente ainda é pequena Ainda não tem Muita estrutura E saber também Como é Arrecadar mais recursos Para comprar Uma câmera profissional Que a gente pede Emprestado ainda As câmeras Tudo é muito improvisado Há um ano Maria Valquíria Faz parte da Pascom Da área pastoral São Paulo VI Forania Leste Ela é a responsável Em administrar As redes sociais Da sua área pastoral E fala da relevância Em participar Do encontro Arquidiocesano Da Pascom Essa formação Sempre traz Muita aprendizagem Toda palestra É muito gratificante Participar Traz sempre Muita aprendizado Para todos nós E principalmente Para a comunidade A qual eu pertenço O padre referencial Da Pascom Da Arquidiocese De Teresina Padre Isaías Pereira Fala da importância Da realização De encontros Como esse Encontros como esse São muito importantes Na caminhada De qualquer pastoral E se tratando Da Pascom Acho que isso É mais importante ainda Porque a comunicação Ela está sempre Se renovando Sempre aparecem Métodos novos Sempre aparecem Aparelhos novos E se a gente Não aprende A lidar Com esses novos Métodos Com esses novos Aparelhos Nós ficamos Uma Pascom Caduca Atrasada Então esses Encontros nossos Eles são bons Tanto para Nos atualizar Dos métodos Que a gente tem Que estão aí No mercado Que aparecem sempre Como também São momentos de Abastecermos A nossa espiritualidade Hoje nós Iniciamos com a missa E vamos encerrar Com um momento De oração também A coordenadora Arquidiocesana Da Pascom Fala sobre O planejamento Do evento E da participação Dos agentes Da Pastoral Ao longo do ano A coordenação Da Pascom Realiza Várias formações Nas paróquias De acordo Com demandas De acordo Com os pedidos E as necessidades De cada uma E a gente Foi observando Nesses encontros Junto aos agentes Da Pascom Nas suas paróquias A necessidade De se trabalhar A autossustentação Porque uma das coisas Que eles alegavam Era justamente A dificuldade financeira Para fazer com que Algumas coisas Acontecessem Da forma Que eles esperavam E para isso Eles precisam De equipamento Eles precisam De investimento Da própria paróquia E a gente sabe Conhece Que a realidade De muitas paróquias Em Terezina Não permite Que eles Consigam Que eles possam Adquirir Os equipamentos Necessários Então um dos motivos De a gente ter Escolhido esse tema Que é a autossustentação Da Pascom Foi justamente Para ampliar A visão Dos agentes Da pastoral Para formas Em que eles próprios Podem trabalhar Na paróquia Para que consiga Dinamizar ainda mais O trabalho Que eles já realizam Na pastoral da comunicação O padre Antônio Barbosa Esteve no encontro Como participante E fala sobre O que ele motivou A fazer parte Deste momento Para poder a gente Usar para a evangelização Fazer o evangelho De Jesus Chegar a mais gente E os conferencistas Também fazem Uma avaliação Desse encontro E da participação Dos pasconeiros Da arquidiocese de Terezina Eu acho que a arquidiocese Ela está no caminho correto Nós temos que ter Esse intercâmbio É uma coisa Que nós colocamos Muito lá em Fortaleza Para haver um intercâmbio Para não ficar só Aquele negócio fechado Na própria arquidiocese Temos que trazer Pessoas de fora Exatamente com novas Novas experiências Novos objetivos Para que a gente possa Compartilhar Que são os objetivos Que são os mesmos Posso dizer que Houve uma resposta Muito boa Talvez A igreja Esteja se atentando Agora Para a realidade Comunicativa Em relação As redes sociais No quesito Transmissão ao vivo A partir das orientações Que a igreja nos dá Para as transmissões Ao vivo Nós podemos estar Passando essas informações E pelo feedback Que nós recebemos Aqui logo após A oficina Muitas paróquias Aqui das foranias Da arquidiocese De Terezina Sim Procuraram informações Sobre como é Que acontece A nossa transmissão Lá em Campo Maior Querem visitar A nossa paróquia De Santo Antônio E com certeza A unidade Que a nossa igreja Tem aqui no Piauí É muito forte A ponto de fazer Com que nós Construamos pontes E assim Andemos de mãos juntas Com o objetivo De evangelizar E levar Jesus Você acompanha Mais informações Sobre a arquidiocese De Terezina Também no site arquidiocesedeteresina.org.br Nós vamos a um rápido intervalo Já já retornamos Com mais Em Tuas Mãos Em Tuas Mãos Em Tuas Mãos E a paróquia Nossa Senhora Do Rosário de Fátima Realizou nesta semana Que passou Missas nas ruas Em um mesmo dia Em locais diferentes No mesmo horário E a nossa equipe Foi acompanhar de perto Este momento Como parte das celebrações Do mês missionário Extraordinário Convocado pelo Papa Francisco A paróquia Nossa Senhora Do Rosário de Fátima Que pertence A Forania Sul 2 Da arquidiocese de Terezina Realizou a celebração De missas nas ruas Na noite da última Quarta-feira Dia 23 de outubro As missas Foram celebradas Simultaneamente Em seis espaços Próximo às comunidades Que pertencem A paróquia O objetivo De acordo com o paroco É de exercer O propósito Da igreja em saída Nós estamos com isso Mais próximo do povo Antes desta missa acontecer Durante alguns dias A comunidade se reúne Os leigos vão Às casas Às famílias Fazer visitas Convidar Para que as pessoas Possam vir e participar É algo diferente É algo que de fato Nos leva a uma A uma proximidade Das pessoas Sair daquela nossa rotina Sair da igreja Templo E ir às ruas E ir até as famílias Para viver assim Um momento de graça Um momento eclesial Próximo ao povo Próximo às famílias Dona Marisete Ajudou a organizar E a preparar Um desses espaços Para a missa Ela fala dessa experiência De participar De uma celebração Nas ruas Mais próximo Da comunidade E na simplicidade De ser igreja Muitos irmãos Não tem às vezes O hábito De participar Da missa Na medida em que Eles vêem A gente se organizando A gente ajeitando É uma forma De evangelizar Porque com nossas ações Também nós evangelizamos Nossos irmãos Na comunidade De Nossa Senhora da Vitória O padre convidado Para celebrar a Santa Missa Foi o Frei Antônio de Melo Que também fala Dessa experiência De chegar mais próximo Das pessoas Através Dessa celebração Então você tem que ser Aquele que atrai Que chama A presença de Cristo Onde o pessoal Vai dizer Eu vou para aquela missa Eu gostei Eu me senti bem Eu vou de novo E a gente faz o possível Para que o povo goste Para que ele se sinta bem E a gente seja Essa presença de Cristo Aqui no meio Do povo simples E a família Que recebeu a celebração Na área de sua casa Foi o casal William e Francisca William fala Sobre o sentimento De estar junto Com a comunidade Para esse momento De fé Para começar Não é a primeira vez Que a gente está pegando Essa homenagem Que nós estamos aqui hoje Mas é uma satisfação Muito grande Que nós estamos aqui Sendo colaborado Por isso E é uma coisa Muito grande E importante Para todos nós E assim No meio das ruas De frente das casas Ao ar livre Os fiéis participavam Da celebração Da Santa Missa O padre Daniel Fala ainda Sobre a relação Entre essa celebração Nas ruas E o chamado A Missão Adjentes Que é considerada Aquela missão Além fronteiras Proposta pelo Papa Francisco O Papa Francisco Fez um apelo Muito importante A todos os cristãos católicos Dentro dessa convocação Do mês missionário Extraordinário Uma igreja em saída Então essa missão Adjentes Como o próprio Papa Colocou Não se trata Somente de ir A lugares distantes Mas sair também De nós mesmos Sair do nosso comodismo Das nossas rotinas Diárias Já formais E ir ao encontro Das pessoas Que estão mais próximas Esse Adjentes Por exemplo É o nosso vizinho Do lado Da frente De trás Que certamente Precisa revivar A sua fé Precisa Ser re-evangelizado E diante disso Reviver A missão Que Cristo nos confiou De todos Sermos batizados E enviados O Instituto Católico De Estudos Superiores Do Piauí O ICESP Promoveu O Simpósio Teológico 2019 Com o tema Voltado para Iniciação A Vida Cristã O evento Foi realizado No auditório Da paróquia Nossa Senhora de Fátima Nos dias 22 A 25 de Outubro E contou com a presença Do padre Antônio Francisco Lello Que abordou Sobre o tema Do simpósio É um tema Que tem chamado Muito a atenção Especialmente Porque os bispos No ano passado Eles lançaram Um documento Sobre a iniciação Catecumenal Ou seja A iniciação cristã No estilo catecumenal E isso traz Uma postura nova Um novo modo De compreender O ser cristão Ou seja A formação do cristão Que se dá Pelo batismo Confirmação Eucaristia E pela catequese Requer de nós Uma nova compreensão Porque o modo antigo Anterior Dividia muito Segmentava muito Os três sacramentos E não estabelecia Uma correlação Entre cada um deles De tal maneira Que um pai E uma mãe Quando busca o sacramento Para os filhos Imagina ser Coisas diferentes E na verdade Trata-se De um processo Único Como o próprio nome diz De iniciação Para que a pessoa Se transforme O evento contou Com a participação De alunos do ICESP Seminaristas Além de catequistas E simpatizantes Do tema Sobre a iniciação A vida cristã O diretor do ICESP Fala sobre os objetivos Desse simpósio Na verdade O simpósio teológico Faz parte Do nosso calendário Anual A cada dois anos Fazemos um simpósio Teológico E a cada dois anos Um simpósio filosófico Quer dizer Um intercala o outro Na verdade A intenção Deste evento Como tal Como simpósio teológico É estabelecer O diálogo Entre a nossa instituição O ICESP E a sociedade De um modo geral Especialmente As nossas comunidades Eclesiais Mais informações Sobre Arquidiocese De Teresina Você também acompanha No programa Em Tuas Mãos No Rádio O programa é transmitido Pela Rádio Pioneira de Teresina 88.7 De segunda a sexta-feira A partir das 11 horas Da manhã Nós vamos a um rápido intervalo Na volta Tem o quadro Artista da Fé Eu espero você Em Tuas Mãos 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 E a nossa equipe foi até o bairro Angelim Zona Sul de Teresina Para conhecer de perto O dom que Deus proporcionou Ao Ministério de Música Da Diaconia São Francisco de Assis O grupo é composto Por cinco jovens Que fazem parte Da Diaconia São Francisco de Assis Na Forania Sul 2 E tem como missão Falar da palavra de Deus Através da música Ilana É quem coordena a equipe Ela fala sobre o início Do Ministério de Música Bom Surgiu da necessidade De que O coral anterior Na verdade Não estava subindo A necessidade Que tinha na comunidade Então aí Juntamente com Os leigos A comunidade E o diácono No caso Tiveram a ideia De chamar os jovens Para estar assumindo A parte da liturgia Tanto para ajudar também Os anteriores que estavam Junto com Ilana Nilmar E Carlos Henrique Também iniciaram Esse projeto Eles falam sobre Como tem sido Essa experiência É uma experiência difícil Porque é um grupo De jovens E a função De evangelizar Através da música Não é fácil Para ninguém Eu acredito Daqui Só que é gratificante Porque a gente sente Que a nossa função Está sendo repassada De forma correta Então Dá trabalho Um pouquinho Só que a gente Dá aquela velha Olhadazinha E tudo funciona Ao pé da letra Para mim já foi fácil Por conta da experiência Eu praticamente Já tenho mais ou menos Uns 10 anos Aqui de comunidade Assim como outros Também já participei Já saí Já voltei E agora atualmente Estou firme Realmente com essa nova formação Espero que a gente vá Por muitos anos Espero que venham Mais pessoas também Aproveito para convidar Quem quiser Pode vir Conhecer a comunidade Quem se interessar A gente está de portas abertas João Vitor E Damila Machado Integraram o grupo Posteriormente João era acólito Mas sempre teve interesse Em cantar na igreja No antigo coral Eu não tinha a possibilidade De entrar Porque é um dos horários divergentes E quando o antigo coral saiu Que eu vi eles cantando Pela primeira vez Eu estava acolitando Nesse dia Eu, sei lá Me senti tocado Foi uma diferença Muito grande na minha vida E eu cheguei para eles Parabénzei eles E eles me fizeram um convite Onde eu aceitei E estamos aí nessa caminhada E Damila relata Sobre o seu testemunho De conversão Ela estava afastada Da igreja Mas viu no ministério De música Uma oportunidade Para voltar É um sentimento Que não dá para explicar Porque é um sentimento Que onde eu realmente Me senti Depois de tanto tempo Afastada Me senti a fundo Me senti bem Me senti tão acolhida Pelos meninos Me senti tão Me senti importante Tanto para Deus Tanto para o coral Para tudo Apesar do pouco tempo De formação O grupo assume Muitas responsabilidades Dentro da jaconia São Francisco de Assis Algumas são desafiadoras Mas todo o serviço É feito com muita dedicação E amor Investe com a questão Também da fé da gente A gente tem que acreditar Que a gente vai conseguir Que a gente pode A gente está ali Para fazer Para servir a Deus A nossa missão é essa Então o grupo em si Todos nós Focamos nessa missão Trabalhar em prol De Deus em primeiro lugar Da comunidade Não é isso E levar A gente procura levar A palavra de Deus Através do canto Da música Porque assim Para mim Eu sempre falo para eles Que a gente não canta na missa A gente não canta ou toca na missa A gente canta à missa Ou toca à missa Que é diferente Diferente de você chegar Tocar e cantar E ir embora E ninguém perceber Na sua voz Ou no seu toque Aquela mensagem Que você quis transmitir Eu me sinto muito feliz De estar à frente Da liturgia Do coral No caso A gente assume As missas Das comunidades As missas solenes Que chamam a gente E no caso A gente passa Por bastante dificuldade Certo? Mas no caso A gente supera Todas essas dificuldades Deixa tudo para lá E a gente serve Com muito orgulho Com muito amor Que no caso É para Jesus Cristo Que vou te receber No meu coração Te tocar Mexer em minhas mãos Com carinho Te acolher E com ti No seu sol Vamos agora A mais um Dicas da Fé Para este mês Missionário Extraordinário Nesse mês Missionário Extraordinário A nossa dica da fé De hoje É o CD Missão em Canção De Padre Zezinho O CD faz parte Da coletânea 50 anos De evangelização E traz canções Como É preciso ir ao povo O profeta Navegarei E muitas outras Dez faixas Para você louvar a Deus Nesse mês missionário Quando Amigo Amiga Você estiver Presenciando Esse momento De comunicação Da mensagem Da palavra de Deus Para esse domingo Último de outubro Eu estarei Na última visita pastoral Deste ano Na diaconia Territorial São Francisco de Assis Evangelim É um momento Forte De viver a missão Nesse mês Missionário Extraordinário É uma maneira De compartilhar Nesse programa Que eu faço Antecipadamente Para lhe dar Conhecer Como É doce A experiência De evangelizar Essa expressão Não é minha É do Papa Paulo VI Ele disse Vamos experimentar A doce Experiência De evangelizar A doçura Como a Bíblia diz Que é como o favo De mel E nós não poderíamos Desdizer A palavra de Deus E nem a palavra De São João Paulo VI Porque As pessoas Que se dedicam A evangelização Sejam leigos E leigas Sejam religiosos Sejam sacerdotes Todos experimentam Uma alegria De evangelizar Todos experimentam Uma felicidade Já encontrei Pessoas Que disseram Minha vida Está nisso Eu não posso deixar Como os apóstolos Disseram Para os guardas Do imperador Nós não podemos Deixar de falar Daquilo que vimos E ouvimos Contra as palavras Se quiserem Nos deixar presos Pode deixar Porque não vamos deixar De falar Do que vimos E ouvimos Então essa É a grande mensagem Nós como missionários Enviados Pela força Do nosso batismo Vamos ao mundo Com A alegria Do evangelho Essa semana Não uma semana Completa Mas esses quatro dias De visita pastoral Quanta alegria No encontro Com as pessoas Nas famílias Com os doentes Nas celebrações Nas reuniões Específicas Com casais Com jovens Com os conselhos Da diaconia É de fato Uma igreja viva Pulsante E a igreja Vive Da eucaristia Vive do evangelho Queria rapidamente Neste programa ainda Lhes colocar Esta grande mensagem Do evangelho Que é lido Hoje em todas As igrejas Que é A parábola Que Jesus Conta Do rico E do pobre Lázaro E aí nós temos Justamente A força Ou aliás Não do rico E do pobre Lázaro Mas do fariseu E do publicano Do fariseu E do publicano Conhecemos bem Quem é este fariseu Era aquele homem Cumpria tudo A risca Mas o coração Não tinha misericórdia Fazia tudo Que era mandado Mas era como Soldado Para obedecer Para aparecer Bem na foto Como nós dizemos Hoje Popularmente No entanto A Bíblia diz Os homens Olham O rosto Deus vê O coração Então Jesus Conta esta parábola Dizendo que o fariseu Subiu ao templo Para orar E dizia Senhor Eu te dou graças Porque eu não sou Como os outros homens Eu jejuo Duas vezes por semana Eu dou o dízimo De tudo que eu tenho Eu faço isso Eu faço aquilo Eu faço aquilo E estava se gloriando Diante de Deus Achando Eu sou bom Por isso Eu mereço O Senhor me olhar O Senhor me salvar Enquanto isso No fundo do templo Sem ter nem coragem De chegar perto do altar O publicano Que era um homem Tido como De vida ruim De vida reprovável Batia no peito Senhor Tem piedade de mim Eu sou um pecador E Jesus diz Este Que batia no peito Voltou para casa Perdoado Justificado E o fariseu Voltou do mesmo jeito Voltou do mesmo jeito Ou talvez pior É assim que o Senhor Nos ensina A lição da humildade Ser humilde Diante de Deus Não é nos rebaixar É só Aceitar A nossa condição De criaturas Para que Ele criador Pai bondoso Venha a nós Nos encha Com sua graça E nos leve Para junto Do seu coração Um bom dia E por hoje E por hoje é só Quero desejar a você Uma semana abençoada Cheia de Deus Que Ele possa Conceder a você Saúde plena Para vivenciar De fato O cotidiano Os desafios Que o Senhor Juntamente com a intercessão De Nossa Senhora Possa estar presente Na sua vida Em cada amanhecer A você Um abençoado dia E a gente se encontra No próximo domingo Com mais Em Tuas Mãos Vivemos contigo Estamos unidos Em tuas mãos Em tuas mãos